Pessoal, vocês lembram que alguns meses atrás a China baniu o Bitcoin, baniu mineração, proibiu um monte de coisa, saiu até expulsando empresas de mineração da China? Uma confusão danada, mas parece que agora o governo chinês está indo na direção contrária, está desbanindo o Bitcoin. Por que será? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Cringe, obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, vocês sabem, a China baniu o Bitcoin várias vezes ao longo dos últimos anos, ela baniu em 2013, baniu em 2014, 2016, 2017, enfim. Mas o banimento este ano foi diferente, porque este ano a gente viu de fato, pelo menos no que tange as empresas de mineração chinesa, que haviam muitas empresas de mineração de Bitcoin lá na China, houve de fato uma perseguição, várias delas tiveram que fechar a porta, muitas se mudaram para os Estados Unidos, outras se mudaram para o Cazaquistão, enfim, várias saíram lá da China de fato. A gente sabe agora o que levou a isso. Na verdade, a grande preocupação no caso da mineração do Bitcoin nem era com o Bitcoin em si, era com a questão da energia elétrica, né? A China está passando por uma crise energética extremamente severa, o preço do carvão tem subido muito, a capacidade de geração elétrica lá está abaixo do esperado, eles estão tendo apagões programados em vários estados, várias províncias chinesas, então parece claro agora que, na verdade, o que levou ao banimento da mineração de verdade, esse ano, lembra, todo ano a China bania o Bitcoin, proibia o Bitcoin, mas, na verdade, bania, proibia, mas não fazia nada, deixava do jeito que estava lá. Esse ano foi diferente, eles realmente correram atrás lá das mineradoras, aparentemente por essa questão da energia elétrica. Mas não parou aí, a China continuou banindo também transações em Bitcoins e coisa e tal, fizeram realmente uma repressão mais alta este ano nesse aspecto, né? Querendo proibir pessoas mesmo de transacionar Bitcoin. Só que agora, aparentemente, eles mudaram de posicionamento. A China está querendo criar um imposto sobre o Bitcoin. Olha que coisa, não é mesmo? Será que eles chegaram à conclusão, tentaram proibir o Bitcoin, não conseguiram, e agora querem fazer um imposto para, de alguma forma, pelo menos, controlar, né? Tudo bem, já que vocês vão usar Bitcoin mesmo, usa aí mesmo e paga imposto, coisa e tal. Pode ser alguma coisa nesse sentido, né? O imposto seria sobre as corretoras. Então, na verdade, é um imposto quando você troca o seu yuan, né, lá, o dinheiro local, para Bitcoin e vice-versa. E, no final das contas, o que o pessoal está vendo aqui é que se eles vão cobrar imposto especificamente sobre o Bitcoin, isso quer dizer que eles estão legalizando o Bitcoin. Então, repara bem, essa notícia aqui não diz que a China está desbanindo o Bitcoin, que ela está permitindo o Bitcoin. ela diz que a China está criando o imposto sobre o Bitcoin, mas isso quer dizer, em última análise, que ela estaria permitindo o Bitcoin. Bem, é preciso entender um princípio chamado pecunia non olet. Pecunia non olet é um princípio que existe em direito, que fala que mesmo atividades, em última análise, tem toda uma história, esse pessoal de direito adora contar a história, lá do imperador Vespasiano, que cobrava imposto no urinol, não sei o que ela, não interessa. Pecunia non olet significa, é o latim, significa que dinheiro não fede, dinheiro não tem cheiro. Mas, na prática, o que quer dizer essa expressão? O que quer dizer esse princípio que existe no direito brasileiro também? Que é que atividades ilícitas devem pagar impostos também. Então, uma coisa pode, ao mesmo tempo, ser proibida e pagar imposto. De fato, quando são presos traficantes e coisa e tal, o pessoal é preso com drogas, esse tipo de coisa, o governo vai felir da vida lá, cobra ICMS, cobra SS, cobra IPI, cobra a porra toda, não tem esse negócio não. Ah, é ilícito, não, mas não interessa, imposto tem que pagar. Lembra, o grande objetivo do Estado é esse, o objetivo do Estado é roubar a sociedade pra dar dinheiro pros políticos e amigos de políticos e funcionários públicos de alto escalão. É isso que é, é pra isso que o Estado serve. O resto é segurança, proteção, ah, porra, para, né? Então, no final das contas, o imposto é o mais importante pro Estado. Então, ele fala que as questões são ilícitas, isso é proibido, não pode comercializar isso, não pode comercializar aquilo, mas se você comercializar, ele vai lá e vai cobrar imposto, né? Só que tem um porém nessa história toda. Então, realmente, se você ver aqui, eu peguei um artigo aqui de um site jurídico aleatório que fala sobre pecúnia no wallet, aí sempre começa com o papo do imperador Vespasianas, blá, 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 coisa, né? Mas, enfim, o importante aqui é o que eles falam justamente aqui, de acordo com o artigo não sei que lado, não sei aonde, da Constituição Brasileira, mesmo atividades ilícitas pode se cobrar imposto, não tem esse negócio, não. Mas não pode estar atividade ilícita tipificada na cobrança de imposto. Então, por exemplo, quando você fala de ICMS, tem ICMS de um monte de coisa, ICMS de, sei lá, laranjas, de remédios, de um monte de coisa. ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto que o Estado cobra, no caso aqui do Brasil, o Estado mesmo, Rio de Janeiro, São Paulo, cada um cobra o seu ICMS, e tem uma alíquota para cada coisa dessas, não sei quanto é que é, sei lá, 10% para um, 30% para outro, 50% para outro. O fato é, você não pode botar lá no ICMS uma lei, olha só, a tributação do ICMS sobre a maconha, e a, quer dizer, agora vai poder até, né, porque parece que a maconha medicinal está sendo autorizada aí pelo STF, mas ICMS sobre cocaína vai ser 40%, você não pode botar isso na lei, porque aí você estaria reconhecendo a legitimidade do comércio daquele tipo de coisa. O que acontece nesses casos é quando a atividade ilícita é pega, é cobrado o ICMS por analogia, ele explica isso aqui, que você faz uma analogia com a coisa mais próxima e cobra o ICMS de acordo com a coisa mais próxima que tem ali, mas não deixa de cobrar, o imposto consegue, continua sendo cobrado. Então, o que a gente tira daqui é que, de fato, sim, mesmo com o princípio do pecúnia non-wallet, mesmo que o imposto não necessariamente seja algo que legalize alguma coisa, realmente isso pode indicar que o bitcoin está sendo, de certa forma, legalizado na China, se há a criação de um imposto lá. E provavelmente o que eles estão sentindo é exatamente isso, né, como a gente falou já em alguns outros vídeos aqui, houveram várias situações, as pessoas continuam usando bitcoin, proibiu bitcoin, não tem como o cara proibir isso de fato, né, é uma coisa muito particular, muito privada, você manda bitcoin pelo seu celular, não tem como o governo te proibir disso. Então, no final das contas, eles devem estar, provavelmente, reconhecendo a derrota. Não conseguimos proibir o bitcoin, vamos então cobrar imposto para, pelo menos, regulamentar esse troço, receber alguma grana e ter algum controle sobre essa história do bitcoin no final das contas, né. Mais um país que tentou banir o bitcoin e não conseguiu. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.